TV Box da UniTV, será que a TV Box da UniTV tem travamento? Será que a TV Box da UniTV você consegue ter acesso a muitos conteúdos? Eu vou te revelar aqui nesse vídeo informações importantes que poucas pessoas comentam pra você em relação aí à TV Box da UniTV. Eu comprei essa TV Box já tem praticamente dois meses, eu tô aqui testando pra trazer aqui esse vídeo pra vocês, ok? Então se você tá pensando em comprar, mas você tá com dúvidas, você tá com um pouco de pé atrás, assista esse vídeo aqui até o final, ok? A TV Box da UniTV, o preço médio dela, você acaba encontrando por cerca de 400 a 500 reais. E nisso, muita gente acaba comprando bastante essa TV Box, por ser uma TV Box mais barata do que o convencional, ok? Em relação a conteúdos, tem bastante conteúdo na TV Box da UniTV? Sim, pessoal, tem bastante conteúdo lá, tem filme, tem série, tem canal aberto, tem canal fechado, você consegue ter acesso a diversos conteúdos. Eu não vou negar. Mas tem um problema bastante comum em relação à TV Box da UniTV. que é os travamentos. Tem travamentos excessivos aí na UniTV que me incomodou bastante e vem me incomodando bastante, já que eu estou utilizando aqui a TV Box. Então quando você for achar algum tipo de conteúdo, principalmente ao vivo, lá você consegue ter acesso ao catálogo de filmes deles, lá no filmes e séries, quando você consegue ter acesso aos catálogos, não travam tanto. Mas canais ao vivo trava bastante e me incomodou bastante ter me incomodado. Então para você que quer ver um futebol, quer ver algum conteúdo ao vivo, pode ser que sim, a UniTV tenha travamentos, bastante travamentos. E fora que assim, os catálogos de filmes e séries de lá, é um catálogo bem fraco. Então assim, se você quer ter acesso à TV Box da UniTV, para ter acesso a conteúdos atualizados sempre, tipo, sabe o filme da Netflix hoje? Uma semana já está na TV Box da UniTV? Não, pode ser que a TV Box da UniTV não seja uma boa opção para você. Porque os conteúdos, eles nem sempre são atualizados. Claro que pode ser que um filme ou série que sai hoje, uma semana depois sai na UniTV Box da UniTV, pode ser que sim, mas a maioria não vai sair. Eu estou aqui utilizando e eu não vi essa atualização frequente nessa TV Box. Ok? Então o que eu vou recomendar aqui para vocês? Que na minha opinião compensa mais, você acabar adquirindo o Gold Card TV. Eu vou deixar o site do Gold Card TV logo aqui embaixo, no primeiro documentário fixado, ok? E aqui embaixo na descrição desse vídeo. O que é o Gold Card TV? O Gold Card TV é um aplicativo onde você consegue ter essas 40 mil canais, 40, 50 mil conteúdos lá. Tem filmes, tem séries, tem canais abertos, tem canais fechados, tem canal de futebol. Todos os conteúdos que você imaginar, até mesmo cara adulto, vai ter no Gold Card TV. E tem uma coisa bem importante que no 4TV Box da UniTV você não consegue ter acesso. que é a disponibilidade de você baixar em diversos dispositivos. Celular, computador, notebook, tablet, TV Box. Você consegue até fazer instalações em outras TV Box do Gold Card TV. iOS, tablet, qualquer dispositivo que você quer assistir conteúdos nele, você consegue ter acesso aí no Gold Card TV. Então você consegue fazer a instalação de maneira muito simples e muito fácil, e você consegue ter acesso aos conteúdos. Tem travamento no Gold Card TV? Aqui dificilmente tem. Dificilmente mesmo. A minha internet não é uma internet tão forte, não é uma internet tão potente, e mesmo assim eu assisto aqui os conteúdos de boa. O delay é muito, muito pouco. Tem muito pouco delay. Todo o conteúdo de IPTV que você vê, não foi mais na TV Box, vai ter delay. Mas o conteúdo, o delay do Gold Card TV é um delay tipo muito, muito baixo. É de 2 segundos. Ok? Então o delay é muito, muito pequeno. Eu consigo assistir qualquer tipo de conteúdo de futebol sem travamento. Eu aqui chamar a galera para ver um futebol, para fazer um churrasco, ver algum tipo de conteúdo, ver um filme, ver uma série. E eu aqui não passo perrengue quando eu vou ver algum tipo de conteúdo com os meus amigos. E eles sempre me perguntam, qual aplicativo que você está utilizando? Porque muita gente, à medida que passa, os aplicativos têm ficado cada vez mais caro, e as pessoas têm utilizado mais serviços de IPTV. Ok? Então as pessoas acabam comprando serviços de IPTV ruins, por aí acabam pesquisando sobre aplicativos na internet. Ok? Então o que eu recomendo aqui para vocês é o aplicativo do Gold Card TV. Não recomendo que você compre a TV Box da minha TV pelo preço que está hoje. Se você fosse, por exemplo, sei lá, uns 200 reais, eu pagaria. Mas como o preço médio dessa TV Box é cerca de 400, 500, até em outros lugares, você vai pagar mais caro. E esse é o preço fora o frete. Se você pagar o frete, você vai ter que pagar mais caro também. Ok? Então basicamente o que eu vou vídeo, eu não recomendo que você compre a minha TV hoje, porque tem aplicativos em TV Box melhores do que a TV Box da minha TV, e principalmente o Gold Card TV, aplicativo que eu também utilizo, recomendo muito que você utilize também, que você faça esse teste aí, que você acabe comprando, para você conseguir ter acesso aos seus conteúdos. O site do Gold Card TV, como eu disse anteriormente, vai estar logo aqui abaixo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe seu gostei. Até a próxima, pessoal. Valeu e tchau, tchau. Fui.